É, nós na estrada de novo! Sejam todos bem-vindos ao canal Milhas Adentro. Meu nome é Eli. E eu sou o Pedro. E a bordo da nossa Teneré 250, apelidada carinhosamente de Lara Croft, hoje... O passeio é bastante especial porque nós temos a companhia de um casal muito querido, que é a Bete e o Emílio. O roteiro de hoje foi sugerido por eles. Então nós saímos de Piracicaba, passamos por São Pedro, subimos a Serra e agora a gente está a caminho de Brotas. Mas nós não iremos parar em Brotas, que na verdade o nosso destino hoje é num local onde nós já tivemos a oportunidade de conhecer. E é um local bem tranquilo, bem aconchegante, uma paisagem linda, um atendimento muito bacana também. E aí a gente vai mostrar pra vocês no decorrer aí do vídeo, tá? Fica com a gente! Nesse trajeto de São Pedro a Brotas, a gente passa aqui pela Represa do Patrimônio, que é um local muito bonito também. Ah, essa amiga nossa, a Bete! Muito linda esse trajeto mesmo, né? Agora os dois estão voando. Coisa linda de ver. A sintonia dos casais, né? É, é. A sintonia dos casais, né? À lá. Se inscreva no canal 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 E ali com a natureza Envolvida na gente Foi uma experiência muito gostosa O que você achou de lá, Eli? Muito bom, muito gostoso mesmo Valeu a indicação dos nossos amigos Bete e Emílio Que convidaram a gente Para parar para tomar esse cafezinho E foi muito bacana mesmo Agora seguindo viagem Mais aproximadamente uma hora de estrada A gente vai chegar até onde, amor? É, a gente vai naquele local Que nós comentamos no início do vídeo Que é a pousada Restaurante Por do Sol É um local que a gente teve a oportunidade de conhecer Em outro passeio Mas naquela ocasião nós não filmamos Então hoje a gente vai trazer algumas imagens do local Para vocês conhecerem também Isso, a gente está indo por um trajeto totalmente diferente Do qual a gente já foi anteriormente Sim, verdade Que é um caminho onde nossos amigos aí O casal Emílio e Bete Escolheram Para também a gente aproveitar imagens E conhecer uma estrada nova Aqui A vista dela é bem bonita E está valendo muito a pena fazer esse novo trajeto Porque realmente as paisagens são muito bonitas O local é bem aberto Então a gente consegue ter uma visão muito ampla aqui da natureza Está lindo mesmo O dia está bem gostoso O céu está não tão azul Um azul brilhante assim Mas está bonito também Sem nuvens Então está bem propício o dia para esse passeio Exatamente Hoje vai dar praia Tchau 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 Então pessoal Esse foi o destino de hoje E nós conhecemos aqui Como vocês viram nas imagens A pousada restaurante Porto Sol Apesar do nome Nós não ficamos até o horário do Porto Sol Mas nós já prometemos um retorno A esse lugar Num outro horário Para que a gente possa filmar E compartilhar com vocês o Porto Sol Então assim Novamente Recomendando o local É um local muito aconchegante Um atendimento assim Muito carismático O Cosme e a Conceição Que são os donos do local Eles têm uma história muito linda Eles reinauguraram o local Faz uns três meses Mais ou menos Ele contou um pouquinho Da história pra gente E nós já planejamos aí Retornar um dia Para poder gravar Um pouquinho dessa história Essa história dele rende um outro vídeo Exatamente Essa história vai render um outro vídeo Então pra não acender muito Hoje a gente resolveu não compartilhar Mas assim Já adiantando A história é muito linda Eles dedicaram um tempo muito grande Em reformar o local Em cuidar Em deixar aconchegante Como vocês viram aí nas imagens Em relação às refeições Tem bastante coisa no cardápio Assim em termos de opções de carne Nós optamos hoje por comer um peixe Uma tilápia imposta Estava muito bem temperada Muito gostosa né Delícia E aí uma cervejinha né Pra acompanhar E a gente tomou uma cervejinha também Pra acompanhar a porçãozinha Que faz toda a diferença né Vocês devem concordar com a gente E é isso Então assim Eles vêm a pousada Como nós dissemos né Nós não nos aprofundamos Em saber valores A diária e tudo mais Mas é só fazer um contato com eles Através do site deles Que eles já informam A cerveja estava gelada E a comida estava uma delícia E o Cosme ali É muito receptivo A Conceição também Que é a esposa dele Fica na cozinha Também muito receptiva Foi lá conversar com a gente também Um casal muito Gente boa aí Pra caramba A história deles aí Vai render um vídeo Com certeza nós iremos retornar Pra ouvir exatamente a história E poder compartilhar com vocês Pra resumir Foi um passeio muito gostoso Realmente A companhia dos nossos amigos Fez toda a diferença O trajeto novo Que nós fizemos também Foi bastante especial E espero que vocês tenham gostado Desse vídeo É isso aí E se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se ainda não é inscrito no canal Se inscreve E ativa o sininho de notificações Pra receber o aviso De novos vídeos Que a gente postar E compartilha com os seus amigos Que assim como nós Gostamos de viajar de moto Exatamente Forte abraço E até o próximo vídeo Até breve Valeu milenio E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti